E aí galera, curte o canal Ricardo e companhia, nós vamos virar à esquerda aqui no meio do centro aqui em Belo Horizonte, ó Já sinalizei, já vou deslocando o carro aqui pra esquerda com antecedência, ó É importante quando você for fazer uma conversão à esquerda, primeiro, é importante você deslocar o carro com antecedência Você percebeu que eu tava lá atrás, ó, vou virar lá na frente Já sinalizei, já conferi o retrovisor da esquerda, já posicionei o meu carro aqui à esquerda O que acontece muitas vezes? A pessoa, às vezes, ela vai virar à esquerda, ela deixa em cima da hora pra virar Aí não dá tempo de dar seta, não dá tempo de olhar o retrovisor, não dá tempo de fazer quase nada Então a primeira coisa, quando você estiver dirigindo um trânsito mais movimentado Sinaliza com antecedência, olha o retrovisor com antecedência, desloca o carro com antecedência Tudo com antecedência é mais fácil, beleza? Vamos puxando o carro aqui Aí já vou colocar a segunda marcha aqui E vamos virar à esquerda, ó Pra eu virar à esquerda aqui, pessoal, vou virar mais rente à esquerda Aqui, bem rente à esquerda Aí, ó, e vou sair nessa faixa do meio Por que você prefere a faixa do meio, Ricardo? Porque eu não vou descer direto Tá vendo? Ali eu tenho a opção de descer direto aqui, mais beirando a faixa da esquerda Ou descer direto aqui também, sair na faixa do meio O trânsito tá muito agarrado aqui no centro, ó Eu não sei se você tem dificuldade em noção de espaço, ó Olha só, pra você ter uma boa noção de espaço, pessoal Tenha a sua visão do horizonte Olha lá na frente Evita ficar olhando muito aqui, ó Segunda coisa Evita também, pra você melhorar a sua noção de espaço Movimentar o volante Tem gente que dirige assim, ó Você já dirigiu assim, ó Mexer no volante? Evita ficar fazendo isso Isso aqui atrapalha muito Ah, então, Ricardo, eu tenho que manter o volante reto? Isso Vai melhorar a sua noção de espaço E não se importe tanto com os carros que estão na sua lateral Porque é quase impossível, pessoal Eu dirigir aqui sem ter carro na minha lateral Vai ter carro do lado de lá, vai ter carro do lado de cá Igual vocês estão percebendo aqui Agora, toda vez que eu parar aqui E tiver carro de um lado, do outro Eu tenho que ter uma atenção muito especial nas curvas E nós vamos fazer uma curva ali agora à esquerda Pra gente virar à esquerda Você não vai poder virar o volante muito forte Por quê? Primeiro porque tem carro do lado de cá E também não vai poder ficar zigue-zagueando o volante Porque tem carro do lado de lá Então você presta bastante atenção Na hora que eu estiver virando o volante Você precisa de virar o volante com mais suavidade Tá bom? Eu já vou apertar a embreagem aqui Pra colocar a primeira marcha Apesar de que não abriu o sinal ali ainda Vamos esperar um pouquinho, né? Eu vou colocar a primeira quando o sinal abrir Mas presta atenção na minha noção de espaço aqui nessa curva Cheguei no ponto da embreagem Já estou arrancando Segunda marcha Olha só, olha o meu volante, hein? Olha só Tem carro lá e tem carro aqui Ó, suave, ó Não move o volante muito rápido E muita tensão dos dois lados, ó Já estou saindo aqui na minha faixa Beleza Tem as motos também, né, gente? Que atrapalha muito, ó Apesar de as motos Elas ocuparem pouco espaço No meio do trânsito Se agarra demais Uma outra dica pra você aqui, olha Olha a faixa de ônibus ali Vai começar agora Já dou seta Olha o retrovisor E, ó Desloca Ricardo, tem problema andar na faixa de ônibus? Você toma multa Perde ponto na carteira Tá bom? Então evita andar aonde tem faixa de ônibus A curva de novo, ó Suavidade no volante Não vira muito o volante Vira pouco Evita correr demais Acelerar demais o carro Pode desenvolver até uma quarta aqui Agora, olha aqui Eu vou encontrar com a rua bem movimentada, né? Então eu vou reduzir pra terceira E vou acelerar, ó Acelero Já dou seta aqui pra esquerda E vou tomar a faixa do lado, ó Ó Desloquei E, cara, esse é o meu problema Quando eu tô dirigindo Eu tenho um pouco de medo De fazer esse deslocamento, né? Deslocamento Com velocidade Principalmente num túnel igual a esse E eu quero perguntar pra você Alguma vez Você já dirigiu em túnel? Coloca aí sim ou não Só pra eu saber aqui Como que tá a nossa audiência Se alguém já pegou túnel, né? Você já dirigiu algum túnel alguma vez? Escreve aí, hein? Só pra gente saber Como é que você tá dirigindo E olha, pessoal O negócio pra manter Essa distância, né? Pra manter a calma Quando você tá dirigindo Em um trânsito mais pesado E ter também uma boa noção de espaço É tentar não dirigir rápido demais Manter a calma A velocidade mediana, né? E deixar o fluxo de carro É acompanhar o fluxo do carro Beleza? Vamos ficando por aqui Espero que você tenha gostado Seja gostando desses vídeos Que a gente tá fazendo A dirigir no centro Se você tá gostando Deixa o seu like Deixa o seu gostei Se inscreve aqui no canal Tem muito conteúdo novo Chegando aí pra gente Beleza? Forte abraço Um beijo no seu coração E até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!